Então vamos lá, crianças. Na nossa aula de história hoje, nós vamos falar e conversar também um pouquinho sobre família, certo? Então eu acredito que vocês já estão aí bem familiarizados com esse assunto sobre família nas nossas aulas de história. Então vamos lá. Na página 75, tem esse texto lá no início, só que ele está muito clarinho aqui no slide. Aí alguém pode ler para mim? Quem pode ler para mim aí, por favor, para poder me ajudar? Pode ler aí então, por favor. Isso, muito obrigada, viu? Deixa eu só ver aqui. Foi o João, né? Muito obrigada, João. Então assim, o João leu aqui para a gente, crianças. Quando eu vejo o meu vovô, que é o pai do meu papai, então a gente já sabe que o vovô faz parte da nossa família, não é verdade? Então pegue aí o seu lápis e vamos aqui, junto aqui na letrinha A. Olha aí o seu livro. Abaixo do texto tem uma letrinha A roxa, aí na cor roxa, está dizendo assim. De acordo com o trecho da música, que o colega leu para a gente aí, né? O pai do meu pai é o... João, você pode me ajudar a responder aí, João Castro? Você já estava aí? João Castro? Oi! Você pode me ajudar ali na resposta? O pai do seu pai, o que é o seu avô materno ou o avô materno, João? Tá, boa tarde. O avô materno. Que página que é, tia, que eu estou entrando agora? Tá, para quem... Obrigada, viu, João? Olha, para quem entrou agora, nós estamos usando o lápis, a capinha branca, na página 75. O lápis, o lápis, a capa branca, aquele mais fininho, na página 75. Então tá bom. Ok. Então, crianças, o João Castro me ajudou aqui, na letrinha A. De acordo com o trecho da música, o pai do papai é o... O João falou para a gente que é o avô paterno, porque paterno vem de pai, né? Então, eu já sei que o pai do meu papai é o meu avô paterno. Então, aí, na letrinha A, vocês vão marcar um X, um do quadradinho aí. Pode falar, João. Sabia que o meu avô, ele saiu da UTI. Ah, que bom, que bom. Tá se recuperando, né? Uhum. Que bom, estamos felizes também. Então, dando continuidade aqui, aí eu vou chamar agora a Louise. Louise, boa tarde, Louise. Você pode ajudar a gente? Louise? Eu acho que ela não está me ouvindo. Louise, então, eu vou chamar aqui o Enzo. Enzo, boa tarde, Enzo. Olá, Louise. Ah, você votou, Louise? Sim. Ótimo, depois eu chamo você, tá bom, Enzo? Então, vamos lá, Louise. Você vai ajudar a gente aqui na letra B. Olha aqui, ó. Marque os quadradinhos que respondem a pergunta. Quem é a mãe da mãe? Lê aqui para mim nesse primeiro quadradinho. Avô. O ciclo aqui embaixo. Avô. Ó, em cima é avô, que tem o chapéuzinho, né? Embaixo é avó, que tem o acento, certo? E lê essa outra palavrinha aqui onde está, Cetinha? Materno. Isso, e essa outra palavrinha aqui? Materno. Ótimo, então, você leu para mim. Avô, avó, materna e paterna. Olha a pergunta. Cetinha é a mãe da mãe? Responde aí para a gente. Aí tem duas respostas. Tia. Avó. Muito bem, Maru. Avó, materna. Muito bem. Então, marquem aí na letra B, ó. Nos quadradinhos aí que apareceu para você. Que é avó, materna. Como a tia Rosângela explicou. Paterno vem de pai e materna vem de mãe. Muito obrigada, Luísa. Eu vou chamar o Enzo Martins. Agora eu vou chamar o Enzo Martins para me ajudar, Enzo. Boa tarde, Enzo. Oi, tia. Tudo bem? Sim. Vamos aqui, Enzo, na letra C. Tudo bem? Sim. Sim. A irmã do meu pai é minha? E aí? A irmã do seu pai, ela é o que sua? Você me segue aqui para mim, a Estacitinha? Prima. A irmã do seu pai? Não. Tia. Tia. Isso. Então, a irmã do seu papai é sua tia. Então, marque aí um X aí nesse último quadradinho aí. Obrigada, viu, Enzo? Todo mundo tranquilo até aí. A tia Rosângela, se estiver rápida, vocês me falam, tá bom? Que aí eu vou mais devagarzinho. Boa tarde, boa tarde, ok. Então, vamos lá. Agora, quem já terminou de marcar o X aí na página 75, vira a página aí do seu livro. Nós agora vamos lá para a página 76, ok? Aí eu vou chamar agora o Guilherme para me ajudar nessa questão aqui. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Tudo bem? Uhum. Vamos lá. Vou ler para você e você vai dar a resposta aqui para a gente. Ah, por isso. Já deu a resposta? Eu já fiz aquela e outra. Tá, então deixa só a tia. Só vamos concluir aqui os passos para que os outros coleguinhos possam acompanhar também, tá bom? Mas parabéns aí para você. Então, no item 7, Guilherme, tá assim. Para organizar quem são os integrantes de uma família, é possível representá-los em um desenho muito conhecido. Aí, qual é esse desenho, Guilherme? A árvore geológica. Isso é a árvore genealógica. Muito bem. Então, como o Guilherme falou aí, crianças, a árvore que pode representar os integrantes da nossa família. Então, marquem aí o X aí próximo da árvore. Obrigada, viu, Guilherme? Então, Guilherme, você continua aí para a gente terminar essa página aí, tudo bem? Aí, crianças, continuando aí na pergunta com vocês, o Guilherme vai ajudar a gente a completar, né, aqui a questão B. Vamos lá, Guilherme. Qual é o nome dado a essa forma de organizar os integrantes de uma família? Você, Guilherme, já me falou que é uma árvore. Só que essa árvore, ela tem um nome. Como se chama essa árvore aí? Árvore geológica. Genealógica. Certo? Então, Guilherme e coleguinhas, nós vamos completar, ó, essa palavrinha aqui com as letras que estão faltando. Estão vendo aqui? E o Guilherme vai ajudar a gente. Guilherme, G, quem é o G de genealógica? Quem é o G? É o G mais o? É. Isso. Muito bem, apareceu o E, escrevam aí. Continuando. A gente já escreveu o G, agora vamos escrever aqui o N. Quem é o N, Guilherme? É o N mais o? É. Isso mesmo, muito bem. Coloquem aí o E. Agora a tia vai falar mais devagarzinho para você descobrir a letrinha aqui do meio, tá bom? Ó, G, A, E, N, E, A. A. Quem é aqui? A. Isso, Luan. Então a gente já está quase completando a palavra. Depois o I. G, G. Depois o I e depois o E, o C. E depois o C. Depois o I e depois o C. Ótimo. Muito bem, Guilherme. Muito obrigada, viu? Então, crianças, você pode completar aí o nome da árvore que o Guilherme falou para a gente. O nome dessa árvore se chama genealógica, ok? Aí, como vocês puderam observar, o Guilherme usou as letrinhas aqui, ó, no banco de letras. E essa foi tranquila até aí, né? Então, quem for terminando a escrita aí, ó, já coloca um ok para mim aqui no chat, para a gente ir para a próxima parte. Tudo bem? Ó, a Larissa já me deu um ok. Muito bem. Tá tranquilo isso aí, ó. O João também já deu um ok aqui. Ótimo. Vitor. Muito bem. A Ana. Ótimo. Se a Tia Rosângela estiver muito rápida, vocês me falam que eu aguardo, tá bom? Ótimo. Então, vamos lá. Então, quem já terminou aí a página 76, vira aí a página do seu livro para a página 77. Olha aí, ó. Já coloquei aqui na minha também. Só que essa aqui, ela vai ser um pouco mais, assim, porque eu vou precisar de um pouco mais a atenção de vocês. Tudo bem? Por quê? Nós vamos agora completar a árvore dessa família aqui, ó. Colocando quem são as pessoas que pertencem a essa família. E nós vamos começar por aqui. Certo? Aí, eu vou pedir agora a Larissa para me ajudar. Larissa, boa tarde, Larissa. Boa tarde, Tia. Tudo bem? Sim. Ó, aí no seu livro, no item C, lá no início da página 77, tá assim, ó. Complete a árvore genealógica com os graus de parentescos indicados no quadro. Você pode ler esse quadro aí pra gente, Larissa? Sim. Pode ler, por favor. Avó materna. Avó paterna. Pai, mãe, filho. Avô materno. Avô paterno. Ótimo, muito bem. Muito obrigada, Larissa. Aí, Larissa, nós iremos, Larissa e todos os colequinhas, nós iremos começar por aqui. Quem é esse menino aqui, Larissa? Ele é quem? Na família? Filho. Isso, ele é o filho. Então, ó, peguem o lápis aí de vocês e escrevam aqui, ó, na etiqueta. Filho. Escrevam aí, filho. Certo. Obrigada, Larissa. Miguel, você que entrou agora, Miguel, nós estamos usando o livro LAP na página 77 agora, Miguel. Aí, como a Larissa já falou que esse aqui é o filho, então quem é essa aqui, Larissa? Mãe. Essa moça aqui. Quem que é essa moça? Isso, é a... Acho que aqui é a mãe. Isso, a mãe. Ótimo, escrevam aí. Mãe. E do ladinho da mãe, quem é esse homem aqui, Larissa? Pai. Ele é o pai do filho, ó. Ótimo. Escrevam aí junto com a gente, crianças. Aí, agora, Larissa, nós vamos para os avós, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Esse lado aqui é o avós do filho, que são os pais com a mãe, que são chamados de avós o quê, Larissa? Maternos. Isso, são chamados de avós maternos, porque são os pais da mamãe e do filho. Então, escrevam aí, ó. Ixi, começou lá no paterno, Larissa. Então, como a Larissa já falou que aqui são os avós maternos, que estão do lado da mamãe, lá do outro lado, eu tenho os avós o quê, Larissa? Paternos. Ótimo, os avós paternos. Então, vocês podem, escrevendo aí dentro das etiquetas. Pode ser que o espaço que tem aí é pequeno, mas você pode tentar diminuir a letrinha, tudo bem? Então, assim que você vai completar aí, ó, a árvore na página 77. Tudo bem? Boa tarde, Arthur. Só lá com a professora Rosângela, tá bom? Nós estamos usando o LAP na página 77. Aí, crianças, como essa página é de muita escrita, já vai dar um tempo e vocês vão colocando o ok aqui no chat, tá bom? Pra gente ir pra frente. Tá bom. Se alguém tiver alguma dúvida, é só me chamar, tá bom? Vai escrito aí. Deixa eu só perguntar, Nayara é a mãe de qual aluna, porque entrou com outro e-mail, eu não sei qual é o aluno, só para me anotar aqui para a tia Marlete? Eu tinha. Qual é o seu nome, meu amigo? Isabela. Ah, tá, Isabela. Obrigada, tá, Isabela? Já deu ok, Guilherme também, ótimo, muito bem. Obrigada, viu? Espera só um pouco para a gente esperar os coladinhos, tudo bem? João também já concluiu, ótimo. Ok, Larissa, obrigada. Ótimo, Vitor, já terminou, Isabela, ótimo. Tranquilo, Guilherme, Guilherme, se você quiser só ir fazendo a leitura lá, você pode me aguardar lá, tá bom? Na 78. Ó, a Anny também já terminou. Ótimo. Davi, tá tudo bem aí, Davi? Davi, mano. Tá bom. Tá bom. É só falar um aqui pra mim ainda, quem não terminou, será que eu posso passar pra outra? Do outro slide? Quem ainda tá copiando, fala aí pra mim, tira eu. No caso, ó, você nem precisa também copiar do slide, porque aqui, ó, no seu livro tem aqui, tá bom? Enquanto você conclui a escrita aí, a Tia Rosângela vai fazendo uma leitura lá na página 78. Então, vamos lá. Na página 78 está assim. Leia este trecho de conversa entre os personagens Bisconte de Sabugosa e Emília, certo? E aí, vocês conhecem quem é Bisconte de Sabugosa e Emília? Alguém já ouviu falar deles? Quem conhece, me fala aí, eu, fala eu aí pra mim, quem conhece? Então, ó, explica aí, você sabe quem é, fala aí pra gente, quem é a Bisconte e quem é a Emília, fala aí pra gente. Pode falar, Sofia. Você já ouviu falar deles? Não. Não, então a Tia Rosângela vai falar pra vocês. Eu acho que vocês estão um pouco por vergonha, não quer conversar comigo, né? Então, vamos lá. Bisconte de Sabugosa e Emília, eles são dois personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem já assistiu o sítio do Pica-Pau Amarelo vai lembrar. A Emília é uma bonequinha de pano, né? Um personagem de boneca de pano. Eu já assisti. Isso, viu? Como você lembrou. E o Bisconte de Sabugosa é um personagem, né? Que é... Que faz referência a um milho, não é verdade? Daqui a pouco eu vou mostrar ele pra vocês aqui no slide. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura pra vocês, ok? Do textozinho aí. Juca? Que Juca? Pois é. Senhora Marquesa não pesquisou? Não se informou? E agora nem sabe que Juca era o apelido do Lobato? Quando era pequeno? E por que Juca? Quem que se chama José? Pode ter esse apelido? Emília, o nome do Lobato inteiro é José Bento Renato Monteiro Lobato. Então, essa conversa entre o Bisconte e a Emília, eles estão falando do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato que foi o criador desses personagens, dessa história da Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, eles estão falando aí do Monteiro Lobato, nesse texto, ok? Aí ela questiona assim, mas como é que pode uma pessoa que se chama José... O que é que é pra fazer? Já vou falar. Eu só li o texto aqui, nós já vamos falar, tá bom? Tá. Então, já, que a Larissa já quer fazer, então vamos lá. Que a Emília questiona aqui nesse texto, porque o nome dele é José. Por que que uma pessoa com o nome de José vai ter um apelido de Juca, né? Então, ela questionou isso, tá bom? Então, vamos saber mais o porquê. Então, aí, depois do texto, aí logo embaixo tá assim, ó. Debaixo do texto tá bem assim. Juca é um apelido, um jeito carinhoso que era usado para chamar Monteiro Lobato. Leia novamente o texto e responda as perguntas a seguir, tudo bem? Eu vou chamar a Ana Braga pra me ajudar. Boa tarde, Ana Braga, tudo bem? Ana? Ana, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Você vai me ajudar aqui, ó. A gente vai aqui, bem aqui na letrinha A, tudo bem? Vou ler pra você aí, qualquer coisa a gente vota lá no texto, tá bom? Não tenha vergonha de responder, não. Vou te ajudar. Vamos lá. Juca tem quantos sobrenomes? Lembra quem é o Juca lá no texto que a gente estava lendo? Juca, ele é o Monteiro Lobato, não é? Então, vamos aqui, ó. Acompanha aqui a minha setinha, ó. José Bento é o nome dele, tá vendo? Ele tem dois nomes, ó. José e Bento. E o sobrenome que ele tem, que ele herdou da mamãe e do papai, foram esses aqui, ó. Monteiro e Lobato. Certinho? Acompanha aqui a minha setinha. Então, aí a pergunta, bem aqui, ó, na letrinha A. Ah, bicho, já apareceu, é, não era pra aparecer. Juca tem quantos sobrenomes? Quantos sobrenomes que apareceu lá no texto do Juca, ô Ana? Dois. Isso, que é o sobrenome da mamãe e do papai, que é o Monteiro Lobato. Número 2, na letrinha A. Vamos sequência aqui, ó. Na letrinha B. Quais quantos sobrenomes que o Juca? Vamos voltar lá? Monteiro Lobato. Isso, você tá rápida demais. Então, escrevam aí, ó, os quadradinhos da letrinha B. Monteiro Lobato, ó. Mon, que tem um sonzinho doendo junto, no mon. Monteiro. Ó, escrevam aí, ó, Monteiro. Ô, quem quer falar comigo, Carlos? Pode falar, Carlos. Oi, pode falar, tô te ouvindo. Qual é a página? É porque eu cheguei a tirar as lábis. Agora, nós estamos na página... Nós estamos na página 78 do livro Lápio. 78. O Lápio é o da capa branca, ok? Aí, o que já passou, ô Carlos? Depois você entra na sala de aula e você acompanha a gravação, tudo bem? Vou, 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 me, dois. Isso, vou, vou, me, dois, tá bom? Aí, como a Ana falou pra gente, os dois sobrenomes do Juca é Monteiro Lobato. Olha aí, ó, Ló. Olha o ba, B mais o A. B mais o T mais o O. Escrevam aí nos quadradinhos. Monteiro Lobato, certo? Então, vamos pra frente. Tranquilo. Então, aí, quem já terminou a escrita aí, ó, os dois sobrenomes de Monteiro Lobato, pode virar a página, lá na página 79. 79. Então, vamos lá. Na página 79, deixa eu chamar a Beatriz pra me ajudar aqui. Oi, Beatriz, boa tarde, Beatriz. Tudo bem? Olha, Beatriz, você vai achar o Rosângela aqui na letrinha C. Tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Que nome deu origem ao apelido de Juca? Lê primeiro aqui pra mim as três, aí depois você me dá a resposta. Lê aqui esse nome aqui onde tá a minha setinha. B. Bem. Tem mais o O? Tá. Tó. B. Tó. Isso. Ré. E esse próximo nome é Ré. Té. N mais o A. Ná. Tó. Renato. Muito bem. Renato, muito bem. E o último nomezinho aqui? Jó. Jó. É. Tó. Mais o E. Tó. Ótimo. Ótimo. Então, José. Muito bem. Então, você leu pra mim Bento, Renato e José. Olha a pergunta. Que nome deu origem ao apelido de Juca? Qual desses três aqui que você leu que deu origem ao apelido de Juca? Foi o Bento, foi o Renato ou foi o José? José. Ótimo, muito bem. Então, marquem aí, ó. Um X no quadradinho do nome José. Ótimo. Muito obrigada, viu, Beatriz? Aí, crianças, na página 79 tem aí, no item aqui, ó, na letrinha D, qual é o seu nome completo? E aí, qual é o seu nome completo? Você vai fazer a escrita aí, ó, nessa linha aqui, o seu nome completo. Se você tiver o seu crachá aí pertinho, você já pode usar o crachazinho. Caso não tenha o crachazinho aí por perto, pede ajuda a mamãe ou vai escrever um aí do seu jeito. Ok? Tia, eu não tenho o meu crachá. Você tá sozinha? Tia, na linha de cima? Não, tem duas linhas. Se o seu nome não der na linha de cima, tem a linha de baixo pra você escrever, pra você usar. Começa aqui no meu crachá. É só se não der. Se o nome é muito grandão. Tá bom? Escrevam aí o nome de vocês. Nessa linha aí. Certinho. Aí, crianças, enquanto vocês escrevem aí o nome de vocês, eu vou ler pra vocês... Que eu tô com a vovó. Oi? Você tá com a vovó? Sim. Ah, tá. Então, a vovó vai ajudando aí, né? Enquanto vocês escrevem aí o nome completo de vocês, né? Essas linhas aí, eu vou ler pra vocês um pouquinho sobre a história de Monteiro Lobato. Aí vocês vão escutando aí, tá bem? Tia, você é a professora de quê? Tia, você é professora de quê? Porque ainda... Não sei qual é a página. A gente tá usando lá... Eu não sei qual é a página. Eu não sei qual é a página. Escuta aqui, a tia tá falando pra você, olha só. Nesse livro branco aqui, o LAP, Carlos... Olha só. O LAP, ele tem uma sequência direta de páginas. Então, se você pegar ele e for direto lá no final do livro, na página 78, tá? 79. Você encontra. A página dele é direta. Não é separada, igual o livro do livro, não. É só... Tem uma página 79 e meia no livro LAP, da capa branca. Tá bom? Tudo bem? Não sei o que vocês fazem. Ah, é porque eu achei que era no azul. Não, é no branco. É no azul. É no branco, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Aí eu vou ver aqui com vocês a história do Roteiro Lobato. José Bento, Renato Roteiro Lobato, nasceu no dia 18 de abril de 1982, na cidade de Taubaté, em São Paulo. Lobato foi o primeiro filho do casal, José Bento Marcones Lobato. E Olímpia Augusto Monteiro Lobato. Olímpia era filha do José Francisco Monteiro, um rico fazendeiro da região, que ficou muito orgulhoso. Então, essa é um pouquinho da história de Monteiro Lobato, certo? E nessa história aqui, ela cita o nome dos pais deles, né? O nome da mamãe dele é Olímpia e o nome do papai dele é o José Bento Marcones, certo? E também nesse texto aqui, aparece também o nome do vovô dele, o vovô materno, que se chamava na época lá José Francisco Monteiro. Tudo bem? Então, com essas informações aqui, nós iremos responder as próximas perguntas aqui. Então, vira aí a sua página do seu livro, lá na página 70, ou na página 80. Página 80. Então, vamos lá. Todo mundo aí comigo? Então, na letrinha A diz assim. Clique cada nome ao grau de parentesco correto. Olímpia. A gente ouviu lá que é a mamãe dele, não foi? Então, nós vamos procurar aqui. Mãe de Juca. Fala aí pra mim, onde é que tá escrito aí? Mãe de Juca. Arthur, você pode me ajudar, Arthur? Arthur? Oi! Oi, tia! Você pode me ajudar? Oi, tudo bem, Arthur? Você pode me ajudar, tia Rosângela? Posso! Então, vamos lá. Aqui, Arthur, é o nome da mãe de Monteiro Lobato. Olímpia Augusto Monteiro Lobato. Onde é que eu vou ligar aqui? Qual desses itens aqui do ladinho tá escrito mãe de Juca? É no primeiro, no segundo ou no terceiro? No segundo. Isso, na segunda linha aqui, ó. Mãe de Juca. Então, liguem aí, ó. Olímpia. Olímpia Augusto é a mãe de Juca. Todos ligaram aí? Ok. E, Arthur, continuando aí, Arthur. José Bento, Marcondes Lobato. O que que ele era do Juca? Fala aí pra mim, o José Bento, o Marcondes. O que que ele era do Juca? E aí? Você lembra lá que a tia acabou de ler? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar bem rápido. Não, eu vou te falar, ó. Lá na leitura, eu li que a Olímpia Augusta e o José Bento são os pais de Monteiro Lobato. Então, José Bento, é o pai de Juca. Isso, é o pai de Juca. Muito bem. Então, você vai ligar aí, ó. Igual aparece aí no slide. E a última informação aí, ó. Arthur, José Francisco Monteiro. Sobrou quem? Então, ele é o quê? De Juca? Avô de Juca. Isso, ele é o avô de Juca. É o avô materno, né? Ele é o pai da mamãe de Juca. Então, liguem aí. Certinho? E aproveitando você aí, Arthur, nós vamos fazer a letrinha B juntos também, tá bom? Letra B aqui, ó. Faz o quê? O pai do seu livro. José Francisco Monteiro é o... Tá vendo esse José Francisco que você me falou? Quem ele é aí, o Juca? O avô materno. O avô materno. Isso, ele é o avô materno. Que lá na leitura já falou que o José Francisco Monteiro é o papai... O avô materno. Isso, ele é o papai da mamãe do Juca. Então, o marquinha aí, ó. É o avô materno. Muito bem. Obrigada, viu, amigo? Eu vou só descerrar. Por nada, tia. Obrigada pela ajuda. Então, crianças, vou deixar pra vocês, como dever de casa, o item 10 dessa página aí, onde vocês estão concluindo. Nesse espaço aí, você vai desenhar o momento de lazer com a sua família. Tudo bem? Pode ser o momento que vocês estão com saudade, aí de acontecer, né? Vocês vão fazer um desenho aí junto aí com a família. Vai ficar como dever de casa pra vocês. Tudo bem? A página... Ou, a página 80 no item 10. Ok? E a tia Rosângela aqui, ó. Apresentar pra vocês a Emília e o Visconde de Sabugosa. E eu quero agradecer pela participação de vocês na aula de hoje.